Na casa da Juliana tem seis animais que ela adotou. Todos foram encontrados na rua. São quatro cachorros e dois gatos. Juliana diz que a relação dela com os animais fez sua vida mudar completamente. Eu acho que isso aqui foi um encontro maravilhoso que a vida me proporcionou. E cada um deles tem uma história diferente e todos me completam. A jornalista cuida dos animais com todo carinho. E isso dá pra ver de perto porque eles não desgrudam dela um só minuto. Até natação, os bichinhos da Juliana também fazem. Às vezes, até rola um ciúme. A última que chegou aqui foi a Macarena. Essa princesa aqui, na verdade, de uma senhora que não desgrudou de mim um minuto sequer durante toda a reportagem. E ela tem uma história bem bacana porque ela, na verdade, escolheu a casa da jornalista pra morar. Isso porque ela correu atrás do carro até que a jornalista abrisse a porta e sem ser convidada, simplesmente, ela passou pra dentro. Daí, do carro, ela veio pra dentro de casa. E daqui, ela nunca mais saiu. O amor da Juliana pelos animais é tanto que ela não gosta nem de ver notícias de abandono. Eu nem leio, nem assisto, nem gosto de ouvir histórias a respeito de pessoas que abandonam animais. Porque isso dói muito em mim. Principalmente quando eu olho pra eles e lembro que eles um dia estiveram na rua abandonados, isso dói muito, né? Eu falo que eu gostaria que eles já tivessem nascido aqui pra que eles não tivessem passado pelo abandono. Na contramão do comportamento da Juliana, existem milhares de pessoas que abandonam os animais como se fossem coisas. Há algo descartável que, quando não serve mais, é jogado fora. Abandonar animais é crime de maus tratos. E mesmo assim, durante a pandemia, o número de bichinhos jogados nas ruas aumentou e muito. A gente já notou que essa questão do abandono é crescente. As pessoas não planejam ter animais, elas às vezes adotam por impulso, compram por impulso. Em 2020, só aqui em Goiânia, estima-se que o número de abandono de animais domésticos aumentou em cerca de 60% por causa da pandemia. Se acredita que muita gente fez isso por medo, achando que os bichinhos podem transmitir a doença, o que não é verdade. Para combater esse tipo de crime, a Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB Goiás lançou a campanha Diga Não a Abandono, voltada para a prevenção e a conscientização dos riscos do abandono de animais, que aumenta ainda mais no período de férias. Não só a questão de abandonar em vias públicas, mas as pessoas também estão abandonando em casas, infelizmente. Eu estou até com uma denúncia de um condomínio de luxo, onde o animal está sendo mantido há mais de mês, sozinho, abandonado dentro dessa casa. E os vizinhos estão revezando para poder alimentar esse animal. O crime de abandono de animais está previsto numa lei federal. Quem for pego maltratando ou abandonando o animal pode ser preso em flagrante.